Fala galera, beleza? RonaldinhoDH aqui com mais um vídeo pra vocês de MySummerCar. Galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bom galera, começo da história. Deixei o carro aqui pra fletar e pintar pra eu começar o vídeo. E até agora esse parceiro aí não pintou o meu carro. O que eu quero estar mostrando pra vocês? A roda VOLC, como vocês já conhecem. O link pra download vai estar na descrição. Essa roda aí já é conhecida aqui no canal. E eu vou estar mostrando pra vocês a roda nova que fizeram aí pro MySummerCar. É um mod pra você estar usando essa roda. Você vai ter que estar usando o MSC Loader. A maioria das rodas agora estão saindo tudo em plugin, né? Deixa eu puxar o afogador aqui. Qual é o problema? Passou aí. Porém essas rodas estão lá no Teimon. Eu vou estar indo lá pra mostrar pra vocês aí essa roda. Bora lá. Tá ali os retrovisorzinhos ali em cima do paralama. Alguns inscritos não gostou. Eu estava vendo os comentários lá. Mas, pra ser sincero, eu curti, galera. Achei bacaninha esse retrovisor ali. Mais fácil pra visualizar. Do meu ponto de vista, aí tem o interno aqui, né? Que ajuda também. E aqui tem dos dois lados. Quando é original, só tem um lado só. Vamos embora lá pro Teimon. Esse Fletari, galera. Ele é um sem vergonha, pra falar a verdade, viu? A gente deixa o carro aí pra ele fazer o serviço e ele não faz, cara. Queria tanto pintar o carro, tá ligado? Começar a gravação com o carro pintado. Mas, ó. Fiquei aqui uns 15 minutos aqui esperando. Indo lá na casa. Dormindo. Salvando o jogo. Voltei. E nada desse cara fazer alguma coisa. Pelo amor. Aí você chega lá no Teimon e ele fala pra você comprar logo. Que ele tá querendo fechar a loja. O bagulho é hardcore. Nossa, Deus. Uma dúvida que eu tenho nessa parte aqui do mapa. Será que o Topless tem alguma intenção de fazer algum trabalho? Sei lá, extração de argila, algo do tipo. Que é diferenciado o terreno aqui, né? Tinha que ter igual o... O Jalop. Jogar uma aguinha aí no para-brisa aí pra... Tá um Top. Tá ali a rua da nossa cabaninha, né? Cabaninha do lobisomem. A galera vive me perguntando nos vídeos, nos comentários aí, sobre o mod pra não subir a barrinha ali de fome, sede. Galera, sempre fala. Blog mais Summer Car Brasil. Tem os mods todos que eu uso lá. Dá uma corridinha lá. O link tá aí na descrição. Baixa o mod, instala. E GG, mano. Essa parte aqui da estrada que eu tenho medo de cair, vou falar a verdade. Opa. Quase. Se tivesse um pouquinho mais rápido, tinha me estrepado ali, hein? Eita. Acho que foi o ônibus que fez a festa ali. Chegamos... Carro todo sujo de barro Vamos dar uma lavadinha, né, mano? Olha aí Fica bem bacana esse mod aí Da sujeira, né? Tá vendo que tá bugado aqui, ó A skin Aen Acho que é isso mesmo que fala Tá por baixo da pintura Aí, galera, olha a rodinha, ó Olha as calotinhas ali Eu tô trocando aqui pra vocês verem Como que tá bacana Trocar daquele jeito, sem macaco mesmo Chave 13 Vou soltar todas, fica mais fácil Depois eu venho trocando e apertando Lembrando aí vocês, mais uma vez O link do download das rodas vai tá aí na descrição do vídeo Farolzinho de rali também Quer instalar no seu jogo? Clica aí no link Baixa Lembrando que agora estão todos precisando do MSC Loader Não sabe instalar o MSC Loader? O canal do Chrome Games tem um tutorial lá Top Ensina certinho o passo a passo que você tem que fazer pra instalar o mod Não é bicho de sete cabeças, galera Uma coisa que eu não tô conseguindo nesse carro aqui É instalar o para-choque traseiro Então tá aqui a primeira roda mod Vamos instalar a rodinha em estoque pra gente ver como que vai ficar a nossa caranga Frontier, né? Essa aqui Falei nos vídeos passados aí que eu tô necessitando Fazer um cata aqui de coisa aqui Porque eu vou falar pra você Eu não moro mais naquela casa, viu? Praticamente eu moro em tudo lugar Eu moro na casa, eu moro na cabana Eu moro aqui no Teimo As coisas tudo espalhadas pelo mapa Essa roda aqui bugou Eu tava olhando aqui Falei, caramba Haha, não que ela bugou Acho que, sei lá, ela faz esse efeito de sombra Entender, né? Mesmo esquema essa aqui Vamos tá apertando aqui Apertar do lado de lá E a gente vem colocando as calotinhas aí Eu tinha pedido pra aquele safado do mecânico Pintar o meu carro de vermelho metálico Tá aí, ó Olha o vermelho que tá Beleza? Pintei aqui a roda Vou colocar as calotas aqui Essa aqui é do lado esquerdo Lado esquerdo Esse aqui, direito Oh, mano Parecendo a roda daquele chevette antigo Fala aí Acho que eu joguei muito longe, hein? Olha onde foi parar Olha a garrafa Vai bem Aquela ali nem quer pegar Oh, my summer Belezinha Aí, como é que ficou? Vou tirar esse carro daqui Tá zoadinho aqui Tá zoadinho aqui Viu esse pedaço aqui Levar ele ali na frente da inspeção Que tá melhorzinho o visual, né? É bom Fechar a porta Soltar o freio de mão Acho que vai mais fácil, né? E aí, como é que ficou visuado nas carras E aí, como é que ficou visuado nas carras? Acho que vou pegar um sprayzinho lá em casa E dá um... Olha lá Era bug mesmo na roda Tá dando tipo um efeito de sombra Aí, ó Dá mesmo Vou pegar um spray lá Rapidão, ó Pum Cheguei Cada dia que você vem pra cá Tem vizinho novo aqui, hein? A nossa vanzinha Vou pintar verde, não sei se eu pinto de verde Vermelho Vou pintar desse verde aqui, ó O parceiro dele faleceu E quando será que vai chegar a conta de energia pra gente pagar, galera? Ai, ai, ai Mais conta pra pagar, hein? A porta A porta A carroceria Para a lama Para a lama Para a lama Pentar esse capu aqui também Esquisito esse negócio aqui com a cor verde Aí sim, hein, mano? Aí faz assim, ó Joga a latinha lá Tira esse bagulho aqui, ó Pá Pum Pirulito Pão Doce, fi Ficou top o caranga, hein? Ficava mais legal com o banquinho original, né? Manter a originalidade do carro, hein? Tem ali o rack e tal É nóis Galera Gostou do mod? Link na descrição pra download, beleza? Você que tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal Se inscreva Seja muito bem-vindo E, ó Não esqueça de deixar o like E ativa o sininho aí pra você receber as notificações E você que já é inscrito, tá ligado? Deixa aquele likezão que eu sempre peço O comentário de vocês todos é muito importante pro canal Beleza? E então nós nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço Um ótimo dia pra vocês Falou!